Oi gente, tudo bom? Que mais um vídeo pra falar de base nova, de novo, último vídeo aqui no canal, eu falei de base pra vocês, de um lançamento do Boticário, e agora o lançamento é da Quente Ciberenice, estamos aí no grupo, né, mantivemos o vídeo no grupo, né, falando de novidades do grupo Boticário. Então, vamos falar desta base, que é o lançamento Base Tint, alta cobertura da Quente Ciberenice, a minha base veio assim, tá gente, apenas assim, não sei se essa base vem com caixa, se vem com algum lacre, a minha veio assim, não tinha lacre nenhum, nada, nada, veio só desse jeito. Antes de eu começar a aplicar, eu vou ler com vocês o que a marca tá falando, porque como eu disse, a minha veio sem caixinha, então aqui atrás só tem um modo de aplicação da base, não fala mais nada dela, aqui na frente só diz que tem alta cobertura, FPS 15, 30ml de produto, é uma base pra todos os tipos de pele, com acabamento mate, textura líquida, vegana, coat free, alta cobertura, diz que contém ativos multifuncionais que melhoram a aparência dos poros e pele acneica, tem niacinamida que protege a pele contra os danos causados pela luz azul, né, que é celular, luzes assim, né, luz do teto, luz de computador, luzes em geral. Controla a oleosidade, diz que é a melhor base pra pele oleosa, tem FPS 15, tem uma tecnologia HD, pele maravilhosa por até 12 horas e com alta cobertura e 27 variações de cores. E o custo 74,90, então vamos ver, né, a cor que eu comprei foi a 4N, no mais puro e belo chute, porque eu não tinha noção, eu tenho essa base aqui, ó, da Quinti Berenice, a aqua hidratante, que eu comprei na 3Q, e dá pra vocês verem aqui, assim, que ela é levemente mais amareladinha, né, porque ela é quente, mas na época não tinha, quando eu fui comprar não tinha o subtom neutro, eu comprei o que tinha, agora tinha o subtom neutro e eu fui no chute, tinha a opção, acho que 3N, mas eu achei que ia ficar clara, então eu comprei essa aqui. Gostei muito que aqui eu tenho um coraçãozinho na tampa, ela é de bisnaguinha, que eu gosto desse tipo de embalagem, então vamos lá pra o que essa base vai nos oferecer. Então diz que é textura líquida, e ela é líquida, ó, vocês estão vendo, ela escorre mesmo, alta cobertura, vou deixar assim, esse tanto é o tanto que eu sempre passo de base, tá, gente? Então pode ser que eu passe base até demais. Vou aplicar com espondinha, que é o jeito que eu sempre aplico, e uau, me lembrou muito a base da Bruna, por espalhar assim, muito, muito fácil, tô gostando da cobertura, gente, a cor tá assim, não achei tão neutra, como outras bases são, mas daria pra usar, até achei o fundinho dela levemente amarelado, tem um cheirinho, eu ainda não ando muito boa pra cheiro, tá, gente? O Covid deixa suas marcas, mas eu achei o cheiro do que tô sentindo aqui muito suavezinho, bem suave mesmo. A cor, ó, eu achei que deu certo em relação ao pescoço, mas tá levemente amarelada. Eu confesso que eu achei que ela ia ser mais neutrinha, até porque quando eu apliquei ela aqui, ela tava mais neutra. Até, acho que eu passei produto demais, não precisava ter pego tanto produto assim. Gostei muito, gente, achei ela bem fluida, aplicação mega fácil, espalhou assim, ó, rapidinho. A cor, como eu falei, acho que não foi das melhores. O que eu sinto aqui da base, gente, me lembrou demais a base da Bruna Tavares, a BT Skin. Porque a BT Skin é fluida, eu aplico rápido, ela fica muito confortável, exatamente como essa aqui. Eu não estou sentindo base, eu não estou sentindo nada. Ela é fininha, mas ela tem uma boa cobertura. Eu diria que é média pra alta, não vou dizer pra vocês que é alta cobertura. Pra minha pele, o que eu quero cobrir, cobriu, ok, tá? Até diria que daria alta cobertura, mas eu sei que tem pessoas, às vezes, que tem uma olheira mais profunda, uma manchinha mais escura, que eu não sei se ela vai dar conta, tá? Então, eu classificaria ela de média pra alta. E o acabamento aqui na pele, ela tá muito bonita, tá natural, naturalzinha, assim. Tipo, não estou sentindo pele esturricada. A imagem aqui que eu vejo é uma pele saudável, bonita, com um vício natural, mas não é um vício de base hidratante, assim, aquela coisa super glow. E o toque aqui saiu um pouquinho, tá? Eu tô sempre com lenço aqui do lado. Ó, quer ver? Eu vou passar a mão aqui, ó. Tá meio amareladinho, ó. Ela saiu um pouquinho, então... Não sei se eu passei base demais, a ponto de não ter secado ainda. Mas ela fica mate, assim, tá? Não é uma coisa super, super opaca, mas também pra... É hidratante, não serve. Vou passar do lado de cá, pra gente ver. Até vou aplicar aqui pra vocês verem a cor. Quando ela sai aqui, ó. Ela é mais neutrinha. Ela sai com o fundo um pouco mais neutro do que tá aqui. Peguei menos produto, ó, gente. Vamos ver. O que que esse... Com uma gotinha, só como que isso se comporta. Ó, ela não... Consegui super tirar aqui. Não ficou dividida, sabe? Com a base que já tinha. Ela rende muito, gente, ó. Eu não tenho muita coisa que esconder, então com pouco produto, já deu de passar aqui, ó. Já cobriu. Uma boa base, viu, gente, em questão de rendimento. A cor... Errei feio, né? Vocês tão vendo isso, gente? Tá muito... Tá muito... Tá muito... Não sei, gente. M pra mim é fundo neutro. Eu achei que isso aqui ficou super amarelo. Não deu certo, mas eu acredito que colocando um corretivo e outras... Ou a não ser que eu errei a cor mesmo. Quem sabe ficou levemente escura também. Não é só questão de fundo, tá? Agora, olhando assim, pode ser questão também da cor. Quem sabe a minha cor seria a 3, mesmo e não a 4. Mas por escuro, também não perco, né? Eu consigo usar ela no verão. Diminui um pouquinho a luz pra vocês verem aqui como ela é fininha, ó. Aqui embaixo eu achei que acumulou muito pouco. Esse é o lado que eu passei uma cobertura mais fina. Ela quase que não acumulou, ó. Aqui ficou um pouquinho que eu passei mais produto na pele. E a questão de poros, eu achei... Os poros aqui, eu achei que ficou bem bonito, ó. Não tô usando nenhum primer pra camuflar poros. Eu só tô com a pele hidratada mesmo. Que eu sempre testo base assim. Ficou uma cor assim meio escurinha, né? Mas dá super pra usar. Até aqui na testa também, ó. Eu tenho linhas também, não marcou. O que eu tava esperando dessa base, gente? Ela tem uma base bem opaca. Opaca, assim, bem seca. Porque tava falando que era uma base mate. É base tint. Eu imaginei que ela ia ter bastante pigmento. Por ser o tint ali, né? Então eu pensei em bastante pigmento, que é o que ela tem. E... Foi isso, minha expectativa. Eu não pensei em mais nada. Nem sequer me passou pela cabeça a base da Bruna. Pra quem não sabe de que produto eu tô falando, é essa base aqui, ó. A base BT Skin. Que essa aqui da Bruna, né? Da linha Bruna Tavares, ela é mais pigmentada do que essa. Eu acho que com pouco produto eu faço render mais aquela. Mas eu achei ela muito parecida. De acabamento, cobertura. O pigmento também, se é uma base bem pigmentada. Então eu gostei muito. É... Das bases da Quince Berenice que eu testei até agora. Gostei muito dela. Porque eu gosto dessa coisa fluida. Porque a pele fica fininha. Ela cobre. Mas fica fininha. Opções de cores. 27 opções de cores. Então eu acho que vai ter bastante tom. Espero que os tomos estejam bons. Eles estão classificados em frio, neutro e quente, né? Os subtomos. Então esperamos aí que a marca tenha trazido boas cores. Tanto pra pele clarinha, né? Pra pele média. Como pra pele negra. O valor eu achei ok. Tá, gente? Não dá pra gente ficar nesse mendigando. E querendo que as marcas tragam produtos excelentes. Com tecnologia. E querer que custe 20, 30 reais. Mas que não vai ser assim. Então de preço eu achei bem ok. Paguei os 74,90. Pagaria novamente. A Quince Berenice sempre tem muitas promoções. Então com certeza uma hora ou outra o produto entra em promoção. Por ter um FPS 15 também é bacana. Proteção solar quanto mais melhor. Então gostei muito, gente. Muito, muito, muito da base. Achei ela bem bacana. Vou usar bastante. Já entrou aí nas minhas bases favoritas. Então me conte o que você achou dessa proposta da Quince Berenice. Se você comprou esse produto pra testar ou não. Gostei, gente. Na verdade eu nunca usei nada da Quince Berenice que eu não tenha gostado, né? Então tá aí. Pra mim uma excelente base. Gostei. Minha pele, lembrando que é uma pele normal, tá? Eu acho que pele seca vai conseguir usar ela. Pelo menos não notei, assim, que o produto é seco a ponto de uma pele seca não conseguir usar. E pele oleosa também, porque eu acho que ela vai... Não vai pesar porque ela não é grossa. Ela tem uma textura fina. E esse acabamentinho aqui também, se a pessoa quiser fazer uma boa camadinha de pó pra garantir, esse acabamento mate com certeza também vai dar certo. Então é isso. Minhas primeiras impressões da base Tinte Alta Cobertura da Quince Berenice. Gostei. Tá aprovada. E me conte aí qual é a base que você quer ver por aqui. Qual é a resenha de base que você quer ver por aqui. Porque eu posso fazer resenha de base. Aqui foi só uma das primeiras impressões, mas no testado do mês eu vou usar mais ela, fazer mais teste, ficar aí o dia todo com a base. Eu conto melhor pra vocês, tá certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e tchau!